Dois professores se envolveram em um acidente, você vai ver agora as imagens. A colisão aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, uma das pessoas não resistiu e morreu. Olha que acidente pavoroso, né? Uma vítima não resistiu e uma outra está hospitalizada em estado grave. Isso aconteceu no limite entre Campinas e Hortolândia, é sentido capital da Bandeirantes. O motorista do utilitário acabou se chocando nesse caminhão que estava parado. Bateu ali na parte traseira, no lateral traseira desse caminhão. A pessoa que perdeu a vida não teve chance de socorro, morreu no local. É um professor de Piracicaba, um professor de Piracicaba e o outro ocupante do carro, também um professor, está no hospital da Unicamp, em estado que inspira muitos cuidados, deu entrada num quadro realmente muito grave. Então, portanto, você já tem as imagens nesse momento. Em função da gravidade do acidente, para a remoção dos destroços do carro e atendimento da vítima, a Polícia Militar Rodoviária precisou fazer, com suporte ali, com o apoio da concessionária, precisou fazer o bloqueio do acostamento e também de uma das pistas. . . Obrigado.